O frio e o tempo seco acendem um alerta para as queimadas. A gente veio até o Corpo de Bombeiros de Manho Açonde, a gente vai conversar com o comandante, Tenente Flávio Mota, para saber um pouquinho sobre esse período que preocupa tanto os bombeiros. Tenente Flávio, é muito da irresponsabilidade das pessoas também que leva esse perigo, né? É, bom, é a missão do Corpo de Bombeiros, né, de zelar pela preservação do meio ambiente. E chegando a esse período de seca, período crítico que a gente considera agosto, setembro, mas desde já nós pretendemos, né, e temos que iniciar as campanhas de prevenção contra as queimadas, né, prevenção contra os incêndios florestais. Então o Corpo de Bombeiros, ele realiza, né, em toda a cidade de Manho Açul, em locais também em outras cidades, em áreas de preservação permanente, vistorias nos locais para que a gente verifique o risco potencial de cada local, né? A gente orienta sempre os proprietários quanto à confecção de jaceiros, orienta também a acionar o Corpo de Bombeiros, no caso dos incêndios, né, e nunca entrar dentro de uma mata para realizar o combate, tendo que ser uma atividade muito perigosa, né, e as pessoas se expõem aos riscos aí que não vai valer a pena, vamos colocar assim. Então é sempre muito importante essa atividade de prevenção que o Corpo de Bombeiros realiza juntamente com outros órgãos, né, a própria Prefeitura Municipal tem nos apoiado, né, a Polícia Militar também desempenha um trabalho fundamental e o nosso objetivo é, sim, juntar essas instituições, né, essas agências para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção efetivo e que quando chegar o período crítico de queimadas, nós tenhamos resultados e respostas adequadas para evitar aí a degradação do meio ambiente e também prejudicar a qualidade do ar. Muitas pessoas têm problemas respiratórios, né, então isso prejudica muito a qualidade da saúde dessas pessoas. Ano passado nós tivemos um incêndio de grandes proporções no Parque Nacional do Caparaó. Existe algum protocolo específico também para esse tipo de ação? Exatamente. É muito importante isso que você mencionou. Existem os planos de contingência, né, nesses locais maiores principalmente, no Parque Nacional do Caparaó. Lá é o Instituto Chico Mendes, né, que faz parte, né, responsável pela gerência do parque e o Corpo de Bombeiros atua conjuntamente com o Instituto Chico Mendes na ocorrência, como você mencionou, do ano passado. A gente teve resultados muito bons, né, tendo em vista a ação rápida que tivemos, né, o comando unificado da operação, o apoio que a gente teve, então a gente conseguiu aí realizar um combate efetivo às chamas, né, no ano passado, mas a gente espera que esse ano não precise, né. A gente lá tem os brigadistas dos parques que realizam monitoramentos periódicos, né, no Parque Nacional. E a gente está aqui também em Maimaçu. Antes da pandemia tínhamos uma reunião marcada com o chefe do parque, né, agora a gente pretende fazer por videoconferência para a gente alinhar alguns procedimentos, verificar alguns erros ou acertos que ocorreram no ano passado, para que se acontecer novamente a gente tenha respostas adequadas. Para quem estiver acompanhando e quiser fazer uma queimada controlada na sua propriedade, o que deve fazer? Tem que procurar o órgão competente, né, a própria Polícia Militar do Meio Ambiente para receber as orientações, né, então é importante que a queimada seja feita de forma controlada pela confecção dos aceiros direitinho para que o fogo não passe para as áreas de preservação permanente. Então existe esse caminho, né, é o caminho que deve ser seguido e para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Viu alguém fazendo uma queimada e essa queimada perdeu o controle. Como é que faz para denunciar? Tem que entrar em contato direto com o 93? Primeiro o corpo de bombeiros, né, para dar resposta à queimada e também fazer contato com a Polícia Militar do Meio Ambiente para que tome também as providências cabíveis no sentido de multas e entre outras medidas administrativas e penais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto